Fala galera da primeira série, eu sou o Luciano mais uma vez com vocês, Biologia, trazendo um assunto aí que é muito importante para vocês, sobre os compostos orgânicos, trazendo uma revisão sobre compostos orgânicos e também especificamente sobre os carboidratos, um elemento extremamente importante que está presente em vários alimentos que a gente ingere diariamente. Objetivos? Conhecer os compostos orgânicos, denominados carboidratos, sua estrutura e também os tipos que variam desses carboidratos. Diferenciar aqueles que vão ser chamados de monossacarídeos, os oligosacarídeos e também os chamados polissacarídeos. Vamos lá, uma perguntinha antes para vocês, comer demais pode trazer algum comprometimento para a nossa saúde? Principalmente aquelas pessoas que tem um pouquinho ali mais de disposição para comer, exagera um pouquinho. Isso pode comprometer a nossa saúde de alguma forma? Então vamos ver se você sabe. Pode sim, com certeza. Eu sabia que você sabia, né? Porque alguns alimentos como as gorduras, as massas e os açúcares, eles podem trazer alguns prejuízos quando consumidos em excesso. Com certeza. Doenças do coração, pressão alta, diabetes, doenças do fígado são exemplos desses problemas. Portanto, aquelas pessoas que são um pouquinho mais ali, predispostas a comer demais, tem que maneirar um pouquinho, porque a longo prazo pode vir a desenvolver algum tipo dessas doenças. Ainda mais se você tiver dentro da tua família alguém que já tenha esse tipo de doença, que já teve, e com isso aumenta a chance também de você adquiri-la. Trouxe uma sugestão de leitura para você. É do GloboSport.com, vocês já ouviram falar naquele atleta de natação, chamado Michael Phelps, e ele tem uma absurda dieta de 12 mil calorias por dia, tá gente? O ideal para um sexo masculino, adulto, seria ingerir em média, conforme o tamanho, conforme eu organizo, conforme eu lê vários fatores, cerca de 2.500 calorias diárias. E a mulher, cerca de 2.000. O Michael Phelps come 12.000 diárias. Então, o que essa reportagem traz para nós? O café da manhã dele, 3 sanduíches, mais 3 xícaras de café, mais um omelete com 5 ovos, mais uma tigela de cereais, mais 3 fatias de torradas com açúcar, mais 3 panquecas de chocolate. Na hora do almoço, ainda ele tem estômago para a hora do almoço, ele come meio quilo de macarrão, mais sanduíches, mais 1.000 calorias em bebidas energéticas, e no jantar, meio quilo de macarrão, mais uma pizza inteira, imagine, uma pizza inteira, mais 1.000 calorias em bebidas energéticas. Por quê? Porque se considera que os carboidratos, assim como outros alimentos, eles trazem energia para o organismo. E com isso, como ele precisa queimar bastante essa energia, ele ingere muito alimento por dia, para que ele tenha um alto índice de calorias, que essas calorias vão ser queimadas durante o exercício físico. Mas também, por outro lado, ele treina muitas horas. Pode trazer algum comprometimento para o organismo dele? Isso pode vir a trazer. Ele pode ter um desempenho físico muito bom, porém, pode prejudicar em outros fatores da saúde do atleta. Relembrando, gente, nós temos os compostos orgânicos e os compostos chamados inorgânicos. Dentro dos orgânicos, nós temos os lipídios, gorduras, óleos e tudo mais. As proteínas, presentes ali na estrutura dos nossos músculos, nas enzimas, nos anticorpos e vários outros elementos. As vitaminas, representadas por letras, que são micronutrientes essenciais para as reações químicas do nosso corpo. Também temos os carboidratos, que a gente vai estudar nessa aula, que são também chamados de açúcares, glicídios e tudo mais. E os ácidos nucleicos, DNA e RNA. E também temos os compostos inorgânicos, que são a água e os sais minerais. Todos eles, esse conjunto de extrema importância para o nosso organismo. Muito bem. Os carboidratos, também chamados de hidratos de carbono, glicídios, também são chamados de sacarídeos. São moléculas formadas por elementos orgânicos como o carbono, hidrogênio e o oxigênio. Os carboidratos podem ser classificados da seguinte forma. A base dos carboidratos são os monossacarídeos, que são estruturas formadas entre 3 a 7 carbonos. A combinação de monossacarídeos, de 2 até 20 monossacarídeos, vai formar o que a gente chama de oligosacarídeos. E mais que 20, numa quantidade, às vezes, bem maior, o que a gente vai chamar de polissacarídeos. Muito bem. Os monossacarídeos, gente, nós temos aqueles com 3 até 7 carbonos, trioses, tetroses, pentoses, hexoses e heptoses. Mas uma especial atenção aqui. As pentoses, que vão formar os materiais, os ácidos nucleicos, DNA e RNA, que vão estar associados aos ácidos nucleicos. E também as hexoses, que estão ligadas ali, que são os monossacarídeos básicos, glicose, frutose e galactose, de extrema importância também no nosso metabolismo. Dentro dos oligosacarídeos, como eu falei, pode ter de 2 a 20, vamos fazer um destaque principal aos de 2 monossacarídeos, que são chamados de sacarídeos. Então, por exemplo, nós temos a lactose, que vai ser formada por 2 monossacarídeos, que é a glicose mais a galactose, muito encontrada no leite. Nós temos a maltose, que são moléculas de glicose associadas a mais uma molécula de glicose, formando lá, por exemplo, presentes nos cereais. Nós temos a sacarose, que é esse açúcar que a gente utiliza em casa, para adoçar o café, o chá, o suco, ele é formado por glicose mais frutose. E ele está bem representado ali na cana de açúcar e também na beterraba. Então vamos ao exercício antes de seguirmos adiante. O esquema a seguir representa uma das etapas do processo digestivo. Então nós temos a sacarose e depois quebrada em duas partezinhas, que seria no final do esquema. As substâncias resultantes do processo representado são letra A, amido e maltose, letra B, frutose e glicose, letra C, glicose e amido, letra D, frutose e lactose, ou letra E, lactose e galactose. Então um tempinho para vocês responderem e a gente já volta. Música 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 Beleza, gente? Estão mostrando aqui a sacarose e depois ela foi quebrada em duas outras estruturas. Quais são essas duas outras estruturas? A frutose e a glicose, que formam o disacarídeo chamado sacarose. Muito bem, polissacarídeos agora, agora a gente está falando da palavra poli, significa muitos, muitos monossacarídeos associados entre si. Então dentro dos polissacarídeos nós temos dois grandes grupos, que são aqueles com função energética e com função estrutural. Os polissacarídeos com função energética são o amido e o glicogênio, que a gente vai estudar, e os de função estrutural são a celulose, o ácido hialurônico e a quitina. Nós vamos estudar nessa aula principalmente os energéticos. Então, mas antes de tudo vamos a um exercício ali. A coluna 1 a seguir apresenta três grupos de carboidratos e a 2, alguns desses carboidratos ali, relacionados com a coluna 1. Associe adequadamente a segunda com a primeira coluna. Então na coluna 1 nós temos, como representando ali, número 1, o monossacarídeo, o 2, oligosacarídeo e o 3, o polissacarídeo. Três grupos. E na coluna 2 nós temos sacarose, o amido, a galactose, a desoxirribose, a quitina e a maltose. Então o desafio é você relacionar, vai ter dois para cada tipo, relacionar na segunda coluna a correlação com a primeira. Beleza? Tempinho para vocês fazerem essa. Beleza? Tempinho para vocês. 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 Então vamos lá, gente, relacionando ali. A primeira, a sacarose, ela é um oligosacarídeo. O amido é um polissacarídeo. A galactose, um monossacarídeo. A desoxirribose também é um monossacarídeo. A quitina é um polissacarídeo e a maltose um oligosacarídeo. É meio complicadinho ali, mas é tranquilo de aprender isso aqui. Então ficou 2-3-1-1-3-2, ok? Passando adiante ali. Exemplos de polissacarídeos estruturais. Então nós temos aqui o ácido hialurônico, presente na pele. Também preenche os espaços entre a pele, entre as células, perdão. A celulose também, presente na parede celular dos vegetais. Também presente no exoesqueleto, ou seja, no esqueleto externo de vários insetos. Dando esse aspecto brilhoso e bonito também. E mais um quiz. Os polissacarídeos são superpolímeros de monossacarídeos, que são ligações glicosídicas com mais de 20 monossacarídeos. Beleza? Dentre os polissacarídeos, aquele que é conhecido como cimento, entre aspas, das células animais é letra A, o ácido hialurônico, letra B, o amido, letra C, a quitina, letra D, a lactose ou letra E, a celulose. Então mais aquele tempinho básico se vocês tentarem resolver essa. Música 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 Beleza pessoal? Então o que a gente vai chamar de cimento das células animais, uma substância estrutural, um carboidrato estrutural chamado ácido hialurônico, né? Presente nesses espaços ali celulares. Muito bem, essa imagem bem bonita aqui vai mostrar a troca de exoesqueleto de alguns insetos, tá? Aqui de inseto e aqui de um crustáceo, beleza? Então o que que acontece? Essa estrutura externa é formada por um carboidrato também chamado de açúcar, tá? Por incrível que pareça é chamado de açúcar, que forma o animal externamente, né? Então quando o animal precisa crescer, ele tem que abandonar esse exoesqueleto para crescer fora, né? E sem a cobertura, né? De quitina e produzir uma nova após o crescimento. Aqui também a gente vê um crustáceo fazendo o mesmo processo, né? E a gente chama esse processo de equidise, né? Só para ilustrar para vocês ali. Beleza, então um exercício ali, gente. A revista pesquisa FAPESP publicou uma matéria intitulada Etanol de Q. A cana é hoje a melhor opção para produzir álcool, mas o milho e, sobretudo, a mandioca também tem esse bom potencial de produzir o etanol, ou seja, o álcool, né? O álcool é produzido por processo de fermentação do açúcar. Assinale a alternativa que indica o nome dado ao açúcar da cana, classificado como um disacarídeo. Só lembrando para vocês, o disacarídeo é algo que está dentro do grupo dos oligosacarídeos. São formados por dois monossacarídeos. Então vamos às alternativas. Letra A, lactose. Letra B, frutose. Letra C, amido. Letra D, sacarose. Ou letra E, ribose. Então vamos lá, gente. Tenta essa e daqui a pouquinho a gente volta. Tenta essa e daqui 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 a gente volta. Muito bem, gente. Tenta essa e daqui a gente volta. 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 Tenta esse e daqui a segunda. evolutiva e várias outras formas que você vai poder ter para fixar melhor esse assunto. Então até uma próxima e muito obrigado.